É nóis que tá fortalecendo, Deus é fiel a qualquer momento Ele pode voltar, tá no céu, eu olho e vejo, não tem limite O sonho não é maluquice, dos copos de uísque, Deus livre a nossa mente Os lock nunca entendem o que se passa com a gente É automático desequilíbrio, fumar e as brotar, corpo quase numiz Dança só pra mim, desabotou o jeans, na praia só o surfar Por que não foi assim? Turim e México nos camarim Coquetel acima, só o céu, que brisa, Joe O rap é louco e muito bom, o som do quarteirão destaca finalmente Me benze, mãe me benze, pipoca e lei, não tem como escapar dessa gente Do peri pra casa verde, fofoca, isola e acabou a moda A melhora desenrola, o vilarejo também culte, um vinho bom, escute Sai, Brasil, MV Bill, um prédio pros parentes, o quintal feliz Manda comprar a ruda, olho grande, sai daqui de carro Se exipe, Cherokee, Mercedes, desvantagem O crime enlouquecer com as polícia e liberdade, Emmanuel, pode aguardar O livrador prometeu voltar e vem, antes vivo que morto e força pra renascer Escuta-me, bem te vi, quer voar, meu pai devia ver Orgulhoso de mim, eu sei me proteger Bem te vi, quer voar, voar, voar Respeito, vem com o vilarejo, é memo, o sol tem tempero Respeito, vem com o vilarejo, é memo, o sol tem tempero Gente crescendo na ilha Gente crescendo na ilha Lobo mau tem que ser, favela, caldeirão, KGB Luminoso ignorou, sedução O que sou, eu que sei, o que quero pra mim Acrescento, dispenso, que cheira ruim Muito bom, muito bem, é Paris, é francês Periferia, ganha longa metragem sem dublê Pra vender, pra ganhar, pra viajar de avião É cinema, favela, não faz parte da premiação Atá, 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 não se parece comigo Me identifico com o som, falo o mapa no montão Mas tá de pé no vagão, atento sem distração O vilarejo é bem mais além do quarteirão Respeito, vem com o vilarejo, é memo O sol tem tempero, respeito Vem com o vilarejo, é memo O sol tem tempero Gente crescendo na ilha Gente crescendo na ilha Vilarejo é o beijo, no berço da morte É o ensejo, é o festejo Quando dão a sorte, é a saudade É a liberdade, é a cadeia É Jesus, é os discípulos fazendo o aceio É serei, é areia, é o cimento, é a pedra É o rio, é o esgoto que passa na quebra É o pai, é a mãe, é os filhos, as criança Correndo no mundão e pedindo esperança É vingança, é bonança, é infância, ganança É matança, é distância, é o cheiro, é a fragrância É o apelo, é o heroísmo, é o guerreiro É o terreiro, é o sincretismo e os verdadeiros É o celeiro, é o esquerdo, é o Brasil brasileiro É os manos, é as mina e os maluqueiros São os times, as cores, as dores, as cores Autores, amigos, inimigos e amores É o Deus, é o diabo, é o bem, é o mal É internet, orkut, biqueiras e tal É dois mil graus, é isso memo Entre rosas e póltura, vamos sobrevivendo